Golzinho, depois que você apareceu naquela reportagem do tiroteio, ninguém quer possuir você não, velho. Meu, você é criminoso? Você era do crime? Ah, já sei. Vou cá tirar o ser a mão de obra das minhas kitnets, quer ver? Vou jeitar isso aqui agora. Fala, Catira. Oi, meu conheço. Tá bom, meu filho? Como é que tá a família? Menino, eu tô com um golzinho aqui em 2015. É número, não com 10... Não, tem detalhe não, meu patrão. Vai nele, senhor. Um precinho pra você. Não, mas Catira, eu não tô podendo agora não, viu? Eu tô sem dinheiro. Eu tô querendo é sua mão de obra. Você não tô gastando dinheiro, não. Pra você é 60 cruzeiro. Não, você cava as kitnetas pra mim e fica me devendo as prestaçãozinhas. Coisa boba, rapaz. É, Catira, se for pra descontar na mão de obra, eu pego. Mas eu te falo, eu posso pegar antes e terminar o serviço? Tem que eu ia ouvir no mundo pra te ajudar, senhor. Tô esperando você. O carro é seu, velho. Moreno, o bicho é novo, senhor. Isso aqui é detalhe. Isso aqui é só pulir que sai, meu patrão. Aqui, o documento é só entrego depois que a obra estiver pronta, viu, meu patrão? Aqui, ó. Trinta prestaçãozinhas de 600. Coroneia, a garantia está na curva, viu? É onde fica a obra aí. O que foi, meu coi? O Catira, o carro estragou bem aqui na curva. Foi bem aqui na sua obra. Não, meu patrão. O que eu falei com você? Você não escutou, não? A garantia está na curva, moço. Não, não me diga mais, não. Só quando acabar o material, viu? Fica com Deus. Entendi. E meu serviço é garantia. Se não cair, aguenta. Pera aí. Quando você chorou... Pera aí. Pera aí. Obrigado.